O que é que vem nessa casa? Uma pistola branca e uma M4 branca. Enquanto se tivesse caído um cara aqui, o que que ele ia ter? Tem cara muito comigo, tem cara muito comigo. Tô indo. Trava. Ele disparou aqui. Trava, toma a minha. Pega aqui, Luiz. Trava. Obrigado, mano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, mano. Olha, eu não vou. Tá seguindo? Tem cara aí, ainda? Eu não vou. 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 Eu vou. Eu não posso. Eu vou. Eu vou armar essas pedras. Legal. Eu preciso daquela tática azul, velho. Tô sem arma, direito. Venha, meu Noberson. O cara tá em cima do Mercadinho. Eu já tava assistindo, não tá, ai não, ele tá na casa aqui, é, eu tomei do outro cara, então, nossa, é na vida, é na vida, tá, luz, é, thanks, o cara vai dar a volta, velho, aquele cara da casa da, da box de madeira ali, tá suave, tá suave, tá suave, velho, Ah tá, por que que você não falou antes? Ah, não, dá pra ruxar, tem menino sobrando aqui, tem, que cante, eu levo a si, ah, bora, vou por si, um builda, porra, achei mais cura, rapaziada, Chega junto, chega aqui, irmão, chega aqui Ah, mano, quebraram, quebraram, velho, tomou 16 de queda, vou finalizar Finalizar nunca Calma, irmão, tô restando aqui 5 séculos, 5 séculos, o outro está na vida, se eles não se relou, lógico Vai, 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 velho Cabou meu metz Aboy Alex, tô indo Matei É você? É você, irmão? Não Põe tá comigo Eu, hein, na vida Eu me enê Quato aí, manos Assim que o DK fazia, quando o Black matava o DK Atropela ele 38, eu dei 38 nele, 38 nele Matei o Coringa Vem em Rai Sim senhor Nossa peixe escudo vei Você é? Não tem que ir nao Vai curar vai curar vai curar Espera ai Espera ai Espera ai Espera ai WTF o cara fugiu de mim vei Estourei Na vida Matei matei O cara fugiu de mim vei Estou te salvando Espere Vai logo essa porra que ele atira em mim 17 Porra 40 Comigo Na vida 2 comigo Mano eu dei 2 tiros Mano eu dei 3 tiros nele no ponto Finaliza essa jiboia Comigo Comigo 72 aqui Ui cê é doido hein Lógico Tem que ruxar Você finalizou o meu Não não deu Eu precisava me curar Tá risa no amigo É só no Gabriel morreu? Morreu Estourei aqui Ué Pegou o Rai Então eu vou ser o tal do pro player Então eu vou ser o tal do pro player Então eu vou ser o tal do pro player Então eu vou ser o tal do pro player Sorei Matei Você viu como eu cunei Ai comigo Nariza essa jiboia vei Da onde você já está Pera 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 aí Spinning Splend Eu vou pegar Te escondo O cara ta morto morto vei Caralho Me joga pela puta que pariu vei O cartão Não Eu vou pegar seu cartão Pega carto que eu já reço ele Pega carto que eu já reço ele Eu te prometo Eu nunca vou deixar você Nossa só ela Depois que eu pegar o drop Te salvei Te salvei De novo É dois Tem dois cara Tem dois Tipo É dois Cara que é o Spinning Hall Vou ressalve É vocês dois mais dois mais dois Se foda eu vou te ressalve Mano acho que eu vou derrubar tudo tio Que ainda puxa o pedalute Eu também Todo mundo sai feliz Ai fala assim Mano é o nome disso aqui Alec Caralho É Spinning Splend A meio desse Pelicão 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 Caralho Caralho Mas 110 no No Demogorgon Oxi tem que fazer Tem Tem Os caras que ta atirando Eu vou ficar Ruixi neles Eu vou derrubar aqui Eu vou ter um Estourei o Demogorgon Vei Fala ne nois Fala ne nois Fala ne nois Eu tenho connects O brabo tem nome Ele Brabo tem nome O brabo tem nome O cara é o melhor do game. Comigo, 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 comigo. Ah, velho, comigo. Os pinins são bem índios. O cara me bazucou e não se bazucou. Sai daí, sai daí, irmão. Eu finalizei, então ele não vai ressar. Bili-cão, bili-cão. Nossa! Você me arrasou. Mano, me fudim muito. Me arrasou o Demogorgon. Me fudim muito, me fudim muito. Vocês contra eles. Não é nada, tem um solo ali. O solo? Você matou lá? Matou. Bili-cão que falo. Eu não tenho mal, não é? Eu tenho. Consegue chegar aqui? Vai se fuder muito se você tenta vir aqui, velho. Eu acho. Não, dá pra ele ir pelo... Meu Deus, o solo não saiu. Vim com ele. Vai aqui, tem um por cento. Sai aqui, irmão, vai. Vim, gravado, ó. Vem. Bili-cão, bili-cão. Bili-cão, bili-cão. Bili-cão, bili-cão. Mano, eu tô com um kinkage pra cara. Cuidado, tá de bazucas. Cuidado, tá de bazucas. Cuidado, tá de bazucas. Sim, senhor, sim, senhor. Tem choque aí, Luiz. Não. Isso aqui tá safe. O quê? Isso é doidão, nem avisa que vai ruxar. Se o sniper não deram. Calma, irmão. Irmão vou pra safe, vou pra safe, vou tentar rasgar, rasguei, rasguei, rasguei o demogorgon O irmão não conseguiu, o irmão não conseguiu, rasguei o demogorgon O irmão não conseguiu, rasguei o demogorgon Tem cara nessa aqui? Tem Matei Calma Liga, nós dois contra dois Puta que pariu, olha a bala que eu errei Ele não tem mats, ele não tem mats? É, eu não consegui Porra, o cara me acertou aqui Mano, eu preciso muito desse drop, eu preciso ver Ah, não tem mats, eu tô sem mats, tô sem mats 200, Luiz Ué, boa Vamos, eles morreram pra safe Recuperamos tudo, eu acho Recuperamos e ainda ganhamos Bilicão, bilicão